Na semana passada, João Neto pegou o tiro livre do Rodrigo e até tirou onda do capeta. Mas ele não ficou satisfeito e decidiu, mais uma vez, aparecer por aqui. Ele foi um dos principais nomes da vitória do Jaraguá sobre o Cascavel. Foram algumas defesas importantes, como essa no chute do Carlão. E essa daqui cara a cara. Mas foi essa defesa, depois da bomba, que fez o João Neto levar mais uma vez a defesa da rodada.